São Clemente São Clemente São Clemente Inventando vigaristas na esfera nacional Vem daí Olha por cães atuais Promessas contagiosas tão cumpridas Inventando vigaristas Na esfera nacional Que assim, assim então Todo o contexto de desilusão Que lá no mar desordenado Na ficção a realidade Um malandro oficial A vida disse O buscou a esperança Vira a ida na vaganha Chega dessa tarde malandragem Olho aberto no corré do cidadão Anime vem com a adoração Sou São Clemente Minha vida, minha razão Pega o ponto do vigário Na glória e o fulhão Vente e amarelo Corres do meu pavilhão Sou São Clemente Minha vida, minha razão É o ponto do vigário Na glória e o fulhão Vente e amarelo Corres do meu pavilhão Oriunda Oriunda do século XVIII Um vigário usou tramonha Para beneficiar A instituição paroquiana Que conduzia no lugar Lá, 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 lá Mais precisamente em ouro preto Usou todo o seu lamento Nossa Senhora em devoção Imagem ali tão desejada Era sua intenção O burrigo foi a salvação Vem daí Vem daí Arapucas atuais Promessas vantajosas Estão cumpridas Reventando vigaristas Na esfera nacional Vem daí Arapucas atuais Promessas vantajosas Estão cumpridas Reventando vigaristas Na esfera nacional E assim, assim é então Todo o contexto de desilusão Que lá no mar desordenado Da ficção A realidade Bate um malandro oficial A pica disse O buscou a esperança Fideliza na baganha Chega desse atal De malandragem Ouro aberto no corré do cidadão Animo e feio Corre de oração Sou São Clemente Minha vida, minha razão Tego o ponto do vigário Navilario O pulinhão Preto e amarelo Corres do meu pavilhão Sou São Clemente Minha vida, minha razão Tego o ponto do vigário Navilario O pulinhão Preto e amarelo Corres do meu pavilhão Obrigado, meu presidente Obrigado Total respeito Velha Guarda Bateria Nota mil Corres do meu pavilhão 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 Corres do meu pavilhão